Oi pessoal, eu sou a Perola. Também vou testar os produtinhos da Ebeleza. Eles também são ótimos para nós gatinhos. O super chobafinho e limpatinha. Depois de usar a caixinha, tem que limpar as patinhas. E olha só o que temos para matar todas as bactérias e ainda hidratar e cuidar dos coxins. O super spray limpatinha limpa, hidrata e protege. Além de deixar um cheirinho maravilhoso que não irrita nem incomoda o nosso olfato apurado. Papai vai me ajudar a ficar ainda mais protegida e cheirosa. Abre papai que eu quero testar logo. Para nós gatinhos, você pode borrifar o spray diretamente no paninho. Já sinto este cheirinho incrível no ar. Depois passar nas patinhas, patinhas pequenas, mas poderosas. Assim eu posso subir na cama, sem deixar pegadas de areia ou de poeira. E quando eu subir na mesa da cozinha, mamãe nem vai notar que estive lá. Olha só essa sujeirinha. Limpatinha é top, eu posso provar. Usem o cupom do meu irmão, ganhe 5% de desconto. É Beron.